O Ministério da Previdência divulgou as novas regras de aposentadoria por invalidez para servidores que entraram no serviço público até o ano de 2003. A partir de agora, o cálculo vai ter como base a remuneração do cargo em que o servidor estiver na data da aposentadoria. Para os servidores que ingressaram após 2003, vale a regra atual, que é com base na média das maiores remunerações.